E aí, fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, gangue, estou aqui novamente no nosso GTA 5 Online. Galera, não faço a mínima ideia qual super que eu pego no só. Olha só como que tá o nosso Autarch, galera. Tá nervoso. Bom, deixa eu só selecionar aqui o Devastate. Eu tô pensando em pegar um super diferenciado hoje, galera. Meu, qual que é a fita, meu? Os entornos, gente? Será que eu pego os entorninhos show? Tô pensando em ir com os entorninhos show, porque hoje vai ser uma mega rampa que a gente vai fazer. E pelo visto, gente, vai ser uma mega rampa muito, muito, muito gigante. Semana passada eu postei aqui no canal um skill test, galera, que era a mega rampa XXXL, né? Uma das maiores rampas que eu já fiz aqui no GTA e hoje saiu a versão 2, pessoal, dessa mega rampa. Então, let's. Bora, let's go. Olha esse jipe blindadão, meu parceiro. Olha que massa. O meu jipe é o único jipe tromadão, gente. Tunadão, blindadão, tunadex, monstrão. Daquele jeitão. E, gente, vamos já explodir aqui embaixo o laicão. Eu quero ver todo mundo da minha gangue mesmo, ó. Explodindo o like, hein? Então, se você faz parte da minha gangue, se você faz parte da gangue do Lipão... Explode o joinha! Meu Deus do céu. O maluco já ficou em choque. Calma, calma, fi. Calma. Meu Deus. Meu, hoje eu tô sentindo, gente. Hoje eu tô sentindo que eu tô... Meu, naqueles dias... De imitar, hein, mano? Hoje eu tô sentindo. Eu vi também que o skill test parece que não é tão longo assim. Mas agora eu vi que tem um monte de obstáculo. Calma lá, guys. Vamos ir na calma. E, assim, eu quero ir muito rápido hoje. Eu quero imitar a gangue. Mas vamos imitar com sabedoria, né? Não vamos... Não vamos ir muito rápido? Vamos ir mais ou menos? Ó, sempre tem que ir por trás aqui da antena, ó. Ah, moleque! Ah, moleque! Nossa senhora, gente. Ali na frente vocês já conseguem ver... Mais ou menos do que eu tô falando. Calma, leque. Calma, fi. Eu tô indo... Tá, como que eu vou passar dessa parte? Ahn... Eu acho que agora eu entendi. Ai, entendi, entendi, entendi. Manos! Olha aquela mega rampa ali no fundo! Meu! Os treinadores do GTA estão passando dos limites, rapaziada. Tá maluco? Na minha época, gente... Pô, me senti velho agora. Mas na minha época, gente... A galera não era tão ousada como a galera é hoje, mano. Tamanho dessa mega rampa, bicho. Ai, meu Deus do céu. Tava passando tudo de first e fui errar nessa parte mais fácil. Tá brincando comigo, leque. E, rapaziada... Nossa, calma lá. Impressão minha, eu tava com uma outra caminhonete antes. É o quê? Meu, agora eu não entendi mais nada não, gente. Eu não tava com uma outra caminhonete? Tá maluco? Aqui eu me esqueci de derrapar antes. Por esse motivo que eu não... Não passei de first. Já estou vendo que tem muita gente ali no começo ainda. Olha, eu tenho que passar aquelas duas pessoas ali, gente. Nossa. Uma pessoa já caiu. Olha, o pessoal... Não é só eu que tô invocado hoje pra chegar em first. É todo mundo, moleque. O que o meninão tá fazendo aqui? Caraca, mano! Tem alguma pegadinha ali, gente. Eu tô de olho que ali tem uma pegadinha. Que isso? Como assim a gente não consegue passar, velho? E, mano, eu tô de cara porque tem gente com outra caminhonete. Eu tô com essa caminhonete feiona aqui, ó. Ó! Caraca, velho. Do nada a gente é empurrado pro lado. E eu não tô de caô, não, moleque. É true da true. Ó, agora eu troquei de caminhonete. Nossa, agora eu peguei uma outra caminhonete, galera. Olha, agora dá certo, mano. Isso é problema da caminhonete. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu não sabia o que que era. Como que eu vou passar aqui dessa parte? Boa. Passo aqui. Meu! Agora é tudo de força, gente. Porque só essa caminhonete aqui... Nossa senhora. Só essa caminhonete aqui que é capaz de... De passar. E, manos. Enquanto eu espero ali o meninão liberar o caminho. Eu quero ver todo mundo já clicando no botãozinho vermelho embaixo desse vídeo, hein. Eu sei que todo dia tem um pessoal que cai de paraquedas aqui no meu canal. E se vocês cairam de paraquedas aqui no meu canal por este vídeo... Saibam aí que eu posto quatro vídeos novos. Não! 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 Não, 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 não... Me ajuda, véi. Me ajuda! Me ajuda, véi. Não tô acreditando, moleque. É que eu esperei aquele meninão Safado, velho Aí Agora eu passei Meu, eu fiquei muito pistola, mano Eu tive vontade de, sei lá, brother Tive vontade de bater em alguém, mano Aqui no GTA, óbvio, né Não vamos ser violentos, não, galera Longe de mim ser violento É que eu tô pistola, galera Porque, ó, de novo o segundão, velho Essa posição me marca Eu não sei como que eu faço pra sair dessa zica Da segunda posição, ó Olha que mega rampa legal, mano Será que esse verde, essa seta verde Ela acende? Ela fica piscando de noite? Eu já falei pra vocês Que eu quero muito que um dia a Rockstar Games lance Uma atualização de neon, né, galera Com obstáculos de neon E também carros de neon Já pensou a Rockstar Games lançar um carro de LED? Ela já lançou uma moto, né Que foi a Mototron Mas imagine só ela lançar um carro RGB, pessoal Meu, ia ser a coisa mais fantástica Da história do GTA E junto com esse carro aí É... Lançar um monte de obstáculo De... De... De LED Pô, ia ser uma atualização aí que Com certeza ia ficar pra história Atualização RGB Já pensou, gangue? Pô, é... Eu achei um pouco zoado Porque a gente As vezes pega outra caminhonete, ó Agora, por exemplo, ó Peguei outra caminhonete aqui Muito louca Meu, fi... Nem o criador do... Do serviço não conseguiu decidir qual carro que ele colocava, véi Nem o criador do serviço não decidiu E, manos, eu quero chegar rapidão lá naquela mega rampa que vocês viram Porque... Eu tô pensando em fazer uma mitada E vocês não tão ligados na mitada Que eu tô pensando em fazer Só que... Eu posso errar Ao tentar fazer essa mitada Então, eu tenho que pegar um pouco de vantagem Pra ninguém me passar Caso eu erre, né A mitada Ah, mano, tá de... Tá de sacanagem, véi Ó Continua com essa caminhonetinha Pensei que eu ia me transformar Em outra caminhoneta Show, passo aqui Lança A gente sobe aqui, ó Aquele jeitão Chama É, ó E eu achando que a corrida ia ser bem light, galera Tava enganado, bicho Não Meu, eu tô muito, 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 muito empolgado, gente Nessa mega rampa Tá maluco Vamos nessa, gente Uma das maiores megas rampas do GTA Beleza, ó Tô chamando a mitada, gente Pronto, é que eu já tô embalado, ó Nossa, mas eu fui muito rápido Fui muito rápido, velho Às vezes e muito rápido, assim Só prejudica mais do que ajuda Ó Aê, gang, que show de bola, hein E galera, eu quero dar outro aviso aqui pra vocês Eu estou fazendo lives todos os dias no meu Facebook Então não se esqueçam de curtir a minha página, beleza? E aí, Cauã Tamo junto, hein? Daquele jeito, daquele jeito E pessoal Meu Deus Meu Deus É uma mega rampa Que vai bem certinho no meio do lago, gente Tá maluco? Então agora chegou o momento de Me Ah, eu ia tentar fazer um front flip Mas não deu Não deu pra fazer o front flip Nossa, que final louco, mano Eu queria fazer de novo Gente Eu queria fazer de novo essa mega rampa Cê é louco, manos A metade que eu queria ter feito Era ter pegado bastante velocidade Mandado um front flip E encaixado na rampa Mas essa rampa não é Tão na vertical, tá ligado? A gente ficou coladinho na rampa E como eu tava com a caminhonete É Ia ser quase impossível fazer um front flip Porque é um carro muito pesado, gente E olha só os atrasados do Enem aqui, ó Meu amigo Já fechou o portão há 10 minutos Os malucos tão aqui ainda, ó Esses daqui são os atrasados do Enem Rapaziada Vixe Então, manos Valeu a todo mundo que assistiu Manos, eu achei essa mega rampa mais louca Do que aquela mega rampa Que a gente tinha feito semana passada Com o Zentorno Inclusive, eu vou deixar Agora aqui no final do vídeo Na tela final O vídeo pra vocês clicarem lá E assistirem O vídeo que eu postei com o Zentorno Que foi o skill test exclusivo de Zentorno Que a gente também fez uma mega rampa gigantesca Só que na boa, mano Que mega rampa que foi essa, véi? Bem certinho no lago, ó Gostei, galera Gostei Daquele jeito Então, pessoal Deixem muitos likes Será que a gente consegue hoje Passar aí dos 12 mil likes, gang? Bom, eu conto aí com vocês Então, manos Capricho no like Vai levar só um segundinho mesmo E o like de vocês aí Ajuda muito o canal mesmo Como eu falava desde as antigas O like de vocês aí Faz toda a diferença Então, capricho no likeão E também não se esqueçam De clicar no botãozinho vermelho Embaixo deste vídeo Pra ninguém perder os novos vídeos Do meu canal Porque, afinal de contas São quatro vídeos Todos os dias Beleza, gang? Então é isso Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima e fui Tchau, tchau